Música Meu, 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 meu Veja o pé, veja o pé Droga, choca, jogo o cu Droga, choca, jogo o cu zu, na via do Partiu Neon Rasta que rasta, buceta, 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 buceta no chão Buceta no chão, buceta no chão Rasta que rasta, buceta, buceta no chão No baile do meu Ela joga o cu, joga choque, em cima da minha piraminha do paturinhão Mas eu vou falar pra tu, de frente ela joga choque, de jove ela joga o cu Meu, 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 isso é um bote do P.U., 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 do P.U. Naviado